O curso do Saber Direito nesta semana é sobre direito securitário. Você vai aprender as noções gerais dos contratos de seguro. As aulas são apresentadas pelo advogado Marcelo Saquete Ferreira. Olá, bem-vindos ao Saber Direito. Hoje estamos na nossa quarta aula sobre contratos de seguro. Na nossa primeira aula tivemos a oportunidade de analisar alguns aspectos das origens dos contratos de seguro. Vimos que alguns doutrinadores defendem que a origem do contrato de seguro tem suas raízes em algumas civilizações da Mesopotâmia, vinculado ao transporte marítimo realizado por aqueles povos. Outros já identificam a origem do contrato de seguro, como nós conhecemos modernamente, nos primórdios do capitalismo. No final da Idade Média, também vinculado ao transporte marítimo das civilizações, das cidades banhadas pelo Mediterrâneo. No Brasil, o seguro se iniciou com a chegada da família real e a abertura dos portos e, como consequência, a criação da primeira companhia de seguros nacional. Vimos que, atualmente, o nosso Código Civil divide a matéria basicamente em três sessões. A primeira sessão trata das disposições gerais do contrato, a segunda sessão trata do seguro de dano e a terceira sessão, por sua vez, dos seguros de pessoas. Quando falamos das disposições gerais do contrato, vimos a importância das declarações na fase pré-contratual. A importância, principalmente, para que o segurador, o ente segurador, possa, de alguma maneira, analisar o risco que está sendo proposto, calcular o prêmio que será necessário para a assunção daquele risco. Enfim, vimos toda a interdependência do direito do seguro com outras matérias afetas ao direito, como o direito civil, o direito empresarial e o direito de defesa do consumidor. Vimos ainda que o contrato de seguro depende também, tem íntima vinculação com outras matérias, como, por exemplo, ciências atuariais, economia e administração. Então, vimos a importância de uma boa administração da massa de segurados como um dos principais pilares de responsabilidade do ente segurador. Vimos ainda, dentro do seguro de danos, que hoje, com a vigência do novo código, O principal pilar, o principal princípio do seguro de dano é o princípio indenitário, segundo o qual não se pode segurar um bem por mais do que ele efetivamente vale. Vimos também a importância no seguro de dano do segurado se abster de atos que possam implicar, melhor dizendo, na agravação do risco, no agravamento do risco. Isso é um comportamento de fundamental importância. Vimos também, já adentrando no seguro de pessoas, que diferente do seguro de dano, o seguro de pessoas, o capital segurado, ele é de livre pactuação do proponente. Vimos também alguns aspectos que passam pela questão do beneficiário do seguro de vida. Além disso, analisamos também alguns aspectos sobre boa-fé contratual, que é de fundamental importância, reiterando que a boa-fé, ela não é apenas do segurado para com o segurador, mas, principalmente, e também do segurador para o segurado. De quando que fica caracterizado, em que momento em que o segurador demonstra a sua boa-fé? No momento em que ele presta informações prévias ao segurado. Essas informações prévias devem destacar, devem dar conhecimento ao segurado de todas as nuances de um contrato de seguro, em especial, sobre as cláusulas restritivas de direito. Isso é de fundamental importância. Falamos um pouquinho ainda da função social do seguro. Isso especialmente voltado para o seguro de vida e os objetivos do seguro de vida, as suas coberturas e as implicações que um contrato de seguro de vida traz no seio da sociedade a importância que é o contrato de seguro para toda uma sociedade. Aliás, existem doutrinadores que afirmam e reafirmam que não existe sociedade desenvolvida sem um seguro forte. Não existe uma sociedade economicamente pungente sem um seguro atrelado que dê garantias, que dê estabilidade, que dê pacificação social diante de uma determinada catástrofe, diante de um determinado fato que ocorra com aquela sociedade, com as pessoas que compõem aquela sociedade e a implicação que o seguro tem no nosso dia a dia. Hoje, vamos analisar algumas questões controvertidas do contrato de seguro, tanto sob a ótica da doutrina como pela ótica da jurisprudência. Em especial, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre alguns clausulados, sobre o entendimento que tem o Superior Tribunal de Justiça sobre aspectos relevantes do contrato de seguro. Iniciando a nossa aula, efetivamente, do dia de hoje, vamos tratar, então, de uma questão que, de fato, na minha opinião, é a maior controvérsia que existe hoje em âmbito doutrinário, que é a classificação dos contratos de seguro, o entendimento do contrato de seguro como aleatório ou comutativo. O que é isso? O que seria um contrato aleatório? Alguns doutrinadores, principalmente aqueles ainda vinculados, arraigados ao Código de 16, identificavam o contrato de seguro como um contrato aleatório. E por que eles falavam, por que eles entendiam, por que eles defendiam a aleatoriedade do contrato de seguro? Eles partiam da premissa de que havia um grande descasamento entre o valor do prêmio pago e as indenizações correspondentes. Normalmente, o prêmio pago era um valor muito pequeno frente às indenizações que seriam necessárias para eventual cobertura, eventual indenização de um contrato de seguro, desde que ocorrido um fato previsto em contrato, chamado risco pré-determinado. Isso também já foi objeto das nossas aulas. Vamos entrar um pouquinho mais nesse âmbito, nessa discussão. Além dessa característica do desequilíbrio entre o prêmio pago, um valor normalmente mais baixo, e o valor das coberturas contratadas, normalmente um valor muito mais expressivo, estaria aí um dos motivos que os doutrinadores defendiam o contrato como aleatório. Mas esse não era o principal argumento, não é, melhor dizendo, o principal argumento desses doutrinadores. O principal argumento desses doutrinadores é a questão da incerteza da ocorrência do fato capaz de ensejar a cobertura securitária, ou seja, o sinistro. Eles defendem, eles entendem que, enquanto o sinistro é incerto, a ocorrência do sinistro é incerta, pode ou não ocorrer. Esta seria, portanto, a alha do contrato. O que nos dizem alguns doutrinadores, esses já com uma visão um pouco mais arraigada nos princípios esculpidos no novo Código Civil? O que eles nos afirmam? Eles afirmam que o contrato de seguro não pode ser analisado de maneira individualizada. Quem acompanhou as nossas aulas anteriores sabe que o contrato de seguro ele se caracteriza por uma massa de segurados com características, algumas características semelhantes entre eles e que estão sujeitos ao mesmo tipo de risco. Esse é um conceito fundamental, um conceito básico do contrato de seguro, ou seja, a mutualidade, a coletividade de um grupo de pessoas que estão sujeitas a determinados riscos. Além disso, defendem que a principal obrigação do segurador não é mais pagar uma indenização. Aliás, isso é uma mudança muito importante do Código de 16 para o Código de 2002. Enquanto o Código de 16 falava especificamente em obrigação de indenizar, o Código de 2002 não trata mais o seguro como esta obrigação. Ele trata o seguro como uma obrigação de garantia, ou seja, desde o início da contratação, a partir do pagamento do prêmio, e nós vimos que prêmio é aquele valor que o segurado destina à seguradora como contraprestação dos serviços que lhe estão sendo oferecidos. Então, a contraprestação é desde o princípio, desde o início da relação contratual. Não existe a relação contratual apenas a partir do fato que possa ensejar uma indenização do sinistro, mas sim desde o momento em que há o pagamento do prêmio e eventual indenização. Essa é basicamente o principal argumento dos doutrinadores que defendem a comutatividade do contrato de seguro. Eu, particularmente, penso que, de fato, estamos diante de um contrato comutativo, mas reconheço que o código, quando trata do contrato de seguro, nos artigos a ele dedicados, ele o faz de uma maneira individualizada, que seria uma característica de um contrato aleatório. Agora, na minha opinião, analisando realmente o contrato de seguro sobre uma égide mais ampla, de fato, temos que reconhecer que existem excelentes argumentos, fortíssimos argumentos, na defesa do entendimento que se trata de um contrato comutativo. Vamos agora à primeira pergunta dos nossos alunos. O contrato de seguro é aleatório ou comutativo? Excelente! Era justamente essa matéria que até aqui estávamos tratando. Essa é uma questão, de fato, extremamente controversa. Existem doutrinadores, como eu disse, abalizados, profundos conhecedores do contrato de seguro e das teorias que abarcam o contrato de seguro. que defendem que o contrato de seguro é aleatório. E qual é o principal argumento para isso? Para essa defesa, o fundamento desse argumento é o fato de que não se pode afirmar que o sinistro, o evento coberto, irá ou não ocorrer. Este é a principal característica, seria, melhor dizendo, a principal característica de um contrato aleatório. Entretanto, como eu já defendi também no decorrer da nossa aula de hoje, analisando o contrato de seguro como um todo, analisando o fato de que a seguradora administra um fundo comum, um fundo composto por valores recolhidos de uma grande massa de segurados, esses valores dessa grande massa de segurados é que vai compor a poupança popular, o fundo comum, da onde serão decotadas as indenizações que eventualmente tenham a cobertura securitária reconhecida. Penso eu que, hoje, atualmente, considerando em especial algumas características do contrato de seguro, de fato, a principal característica do contrato de seguro é a questão da garantia. Hoje não se pode mais falar que a obrigação principal de um ente segurador é a indenização, o pagamento de uma indenização, mas sim a prestação de uma garantia. E essa prestação da garantia nasce a partir do pagamento do prêmio e da aceitação do risco da proposta pelo ente segurador. Analisando um pouco mais, indo superada essa questão da aleatoriedade ou da comutatividade, eu não quero aqui de maneira nenhuma ter a pretensão de exaurir o assunto, não é essa a minha intenção, a minha intenção é apenas trazer elementos aos senhores, aos telespectadores, aos estudiosos do assunto para aprofundar, para formar a sua convicção em torno desse assunto que, de fato, pode ter muitas implicações nas interpretações que estão sendo dadas ao contrato de seguro. Adentrando nessa discussão, vamos chegar na questão da boa-fé contratual. A boa-fé contratual, a estrita boa-fé contratual, que é tão propalada no nosso código, no contrato de seguro, ela ainda é mais relevante. Enquanto o Código Civil fala em vários artigos na necessidade da boa-fé contratual, no contrato de seguro, o legislador foi um pouquinho além. Ele fala em mais estrita boa-fé. O que seria a mais estrita boa-fé? E recorde-se, quem já acompanhou as aulas anteriores sabe que essa obrigação de boa-fé não é exclusiva do segurado, muito pelo contrário, é também do segurador. Mas, aonde se caracteriza a boa-fé e como que ela se caracteriza? Ela vai se caracterizar no momento em que o segurado, quando está fase ainda pré-contratual, quando ele ainda está tratando da proposta, está trazendo uma proposta ao conhecimento do segurador, ele deve prestar informações claras e precisas sobre os riscos que ele pretende contratar, sobre os riscos que envolvem a coisa ou a própria vida dele. Vamos, mais adiante, vamos ver que a boa-fé não se aplica apenas aos seguros de dano, mas principalmente aos seguros de pessoas, principalmente nessas primeiras declarações. Tanto é que o próprio Código Civil, em diversos dos seus artigos, quando trata das disposições gerais do contrato de seguro, afirma que fica sujeito à perda da indenização o segurado que omita informações ou que preste declarações inexatas e desde que essa omissão ou essa declaração inexata implique ou no conhecimento do risco, na aceitação daquele risco ou então na taxa do prêmio a ser pago. Se essa declaração atingir esses dois pressupostos básicos da formação do contrato de seguro, o segurado pode se ver diante de uma negativa de cobertura no caso de eventual sinistro. Mas, como eu disse, essa boa-fé não se aplica exclusivamente ao segurado. Pelo contrário, ela é também inerente à atividade do segurador. E quando que o segurador demonstra a sua boa-fé? justamente no momento em que ele presta um dever de informação clara e precisa, reparem que as informações que vêm do segurado devem ser claras e precisas e a recíproca é verdadeira, as informações do segurador para com o segurado na fase pré-contratual devem obrigatoriamente serem claras e precisas. O segurador tem o dever de informar ao segurado de maneira detalhada, por exemplo, cláusulas restritivas de direito, cláusulas de exclusão de cobertura. Isso vai caracterizar esse conjunto de informações trocadas entre ambos os atores, de um lado segurado, de outro o ente segurador, vai caracterizar a boa-fé, a boa-fé contratual. Quais são os elementos dessa boa-fé contratual? Os elementos dessa boa-fé contratual, pelos princípios do Código Civil, são basicamente três, lealdade, veracidade e probidade. Esses três elementos são inerentes a qualquer comportamento, tanto do segurado como do segurador, exigível de ambos. Por quê? Porque, recordo que eu já falei nessa, já chamei atenção para essa situação em outros, em outras, nas nossas outras aulas, que é a preocupação com a proteção da massa segurada. O que que é a proteção da massa segurada? Nada mais é do que a proteção da sociedade. quando se protege, na verdade, quando existe uma série de cláusulas restritivas, mas que obrigam ao segurador a prestar informações verídicas, a não agravar o risco, a não comunicar à seguradora a ocorrência, a imediatamente a ocorrência de um sinistro, isso, e essa questão de imediatamente pode gerar algum debate, vamos ver adiante, mas é levar ao conhecimento da seguradora o mais rápido possível a ocorrência daquele sinistro, é não poupar esforços para minorar o risco, minimizar o prejuízo ou mesmo salvar a coisa. Por que que o código exige este comportamento? Porque se está preservando a sociedade. A preocupação do legislador não é com o ente segurador, nem de longe, a preocupação do segurador é com a massa de segurados e por que isso? Porque como já vimos quando tratamos em outras aulas da questão do prêmio de seguro que é o valor que o segurado paga como contraprestação das garantias ofertadas pelo ente segurador, o valor do prêmio de seguro é que vai, é da onde vai surgir o fundo recolhido de toda essa coletividade, é da onde vai surgir o fundo comum, a poupança popular do qual o ente segurador é um mero administrador e deve agir sempre com probidade na gestão desses valores, não deve permitir ou não deve anuir com o pagamento, por exemplo, de indenizações e devidas e quando faz, não faz pensando exclusivamente apenas no seu lucro ou na sua vantagem pecuniária, mas sim na proteção da massa segurada, nunca vamos, não podemos perder de vista que uma massa de segurados mal administrada, uma massa de segurados onde os sinistros não são analisados de maneira adequada, pode implicar no aumento do prêmio, por exemplo, pode encarecer o prêmio, você que está contratando o seu seguro de automóvel, por exemplo, vai ter fatalmente, se aquela massa de segurados que você compõe for vítima de uma fraude, de uma tentativa de fraude que por qualquer ventura o ente segurador não conseguiu identificar em tempo e modo, fatalmente a coletividade vai ser atingida e de que maneira? Com o aumento do prêmio no ano seguinte na renovação do seu contrato e isso se aplica também ao seguro residencial, isso se aplica também ao seguro de vida, o aumento da sinistralidade fatalmente vai implicar no aumento do valor do prêmio de seguros, por isso que se exige desses atores segurado e segurador a mais estrita boa-fé e a boa-fé refletida em probidade, lealdade e veracidade. Então, como que nós vamos caracterizar essa boa-fé por exemplo, nos seguros de vida? Essa é uma questão extremamente controvertida nos seguros de vida, que também tem uma umbilical ligação com as que eu já tinha mencionado com os senhores, das declarações iniciais. No seguro de vida, via de regra, todo segurado quando encaminha uma proposta para um ente segurador, ele preenche uma série de informações, ele responde a uma série de perguntas, por exemplo, sobre o seu estado de saúde. Essas informações sobre o seu estado de saúde devem ser as mais fidedignas, as mais reais, as mais atualizadas possíveis. por quê? Porque qualquer omissão, principalmente de doenças na família, ou que a pessoa tenha submetido, qualquer tratamento médio que ele já tenha se submetido, que eventualmente omitido, pudesse influenciar na aceitação do risco ou na fixação do valor do prêmio, pode levar à invalidade, a nulidade, melhor dizendo, do contrato de seguro. Aquele contrato de seguro pode ser considerado nulo, nulo de pleno direito. E isso, obviamente, vai trazer uma série de consequências, não só a questão de demandas judiciais, nós vamos ver um pouco melhor esse assunto adiante, mas é toda uma insegurança social, inclusive, não só para o segurado, como para a sua família também. Então, esse dever de boa-fé, o dever de prestar informações claras, principalmente, especialmente, melhor dizendo, na fase pré-contratual, quando se está falando ainda de uma proposta de seguro que será analisada pelos seguradores, é de suma importância. Realmente, é fundamental. Vamos à pergunta dos nossos estudantes. o que caracteriza a boa-fé nos contratos de seguro? Excelente! É justamente tudo isso que nós tratamos até agora. Desde a primeira aula, quem teve a oportunidade de acompanhar, eu venho insistindo com os nossos espectadores, a importância da boa-fé. A importância da boa-fé é aplicável, relembro, tanto ao segurado como ao segurador. É importantíssimo, é um dever de lealdade recíproco, é de fundamental importância para o desenvolvimento saudável daquele contrato de seguro. é não só financeiro, mas também de natureza econômica, inclusive social, que vai garantir que no momento de um pagamento da indenização, se for o caso, não será surpreendido com nenhum tipo de excusa do segurador. e excusas baseadas na omissão ou na declaração de informações essenciais à aceitação do risco ou à precificação do valor do prêmio. Então, a boa-fé é essencial ao contrato de seguro e repito aos senhores, ela é tão importante, tão relevante, que em que pese a boa-fé contratual ser um princípio basilar de todo o Código Civil, no capítulo que trata do contrato de seguro, o legislador ainda acrescentou uma palavra, ele qualificou a boa-fé. Veja a preocupação do legislador, a mais estrita boa-fé, ou seja, se nos demais contratos a boa-fé já é elemento essencial, no seguro é muito mais, é muito maior a relevância, a importância deste elemento, porque fatalmente quando a boa-fé, quando as declarações inexatas partirem do segurado, isso vai implicar, pode implicar, melhor dizendo, na questão da aceitação do risco ou na influência do prêmio. e quando do segurador, quando o segurador, por exemplo, omite do segurado uma informação relevante sobre uma determinada cobertura, em especial, uma exclusão de cobertura para aquela situação, para aquele risco contratado, ele também faltou com a boa-fé e isso fatalmente, quando se chegarmos numa situação de sinistro, fatalmente implicará num litígio que deverá ser submetido ao judiciário ou talvez algum meio alternativo de defesa, mas via de regra, até por se tratar de relação de consumo, não podemos esquecer que via de regra um eventual conflito de interesses deve ser dirimido pelo judiciário e todos nós sabemos que infelizmente o judiciário tem a sua capacidade de solução de demandas atualmente muito comprometida, o volume de demandas que ingressam no poder judiciário infelizmente é muito maior do que a capacidade dos nossos magistrados, excelentes magistrados, de solucionar o caso concreto, até por uma série de questões que alguns apontavam, inclusive, o código de processo, o antigo código de processo como um dos causadores dessa demanda, dessa demanda reprimida. Portanto, o que caracteriza a boa-fé? O que caracteriza a boa-fé são basicamente três elementos, probidade, lealdade e veracidade. Agindo, tanto o segurador como o segurado, amparados por esses três pilares, fatalmente a relação contratual envolvendo um contrato de seguro, abarcada por um contrato de seguro, será salutar, não só para o segurado, mas também para o ente segurador e, por consequência, para toda a sociedade como uma forma de pacificação social. Dentro da boa-fé, nós temos várias jurisprudências, vários julgados que no decorrer da aula de hoje eu vou aprofundar um pouquinho mais com vocês. Nesse momento, vamos tratar, dar um foco um pouco maior nessas divergências, nesses aspectos controvertidos, doutrinários. E, na sequência, eu vou trazer para os senhores, para o nosso debate, para o nosso conhecimento, alguns julgados, em especial do Superior Tribunal de Justiça, sobre todos esses conceitos do contrato de seguro, quer nas suas disposições gerais, quer quando ele trata do seguro de dano, quer quando ele trata do seguro de pessoas. Vamos, então, à nossa terceira pergunta de hoje com os nossos alunos. O que é a função social do contrato de seguro? A função social do contrato de seguro é outro princípio, na verdade, a função social de um contrato é outro princípio basilar dos contratos de maneira geral e não poderia fugir, não poderia deixar de ser diferente com o contrato de seguro. Eu diria que a função social de um contrato de seguro é o atingimento, é você chegar, é o atingimento do que a sociedade deseja para aquele contrato, ou seja, a finalidade maior de um contrato de seguro. Num seguro, por exemplo, num seguro de dano, a reposição do patrimônio, pode ser de um patrimônio individual, pode ser de um patrimônio empresarial, é a garantia de que o pagamento de uma indenização, por exemplo, não vai implicar na ruína de uma empresa, não vai implicar na ruína de uma pessoa. Esta é, sem sombra de dúvida, na minha opinião, dentro dos seguros de dano, da principal função social do contrato de seguro sob a ótica voltados para os seguros de danos. E, sob a ótica do seguro de pessoas, sob a ótica do seguro de pessoas, a função social é, sem sombra de dúvida, a pacificação social em um momento muito delicado para a família, para as famílias, quando elas perdem, por exemplo, um ente querido. Eu já tive a oportunidade de destacar aqui no decorrer das nossas aulas que, via de regra, mas não necessariamente, o seguro de vida, ele é feito normalmente por quem é responsável pelo sustento econômico de uma família. Via de regra, pode ser o pai, pode ser a mãe, independente de quem quer que seja, mas visa basicamente trazer uma, um sustento, dar uma garantia àquela família de que, na ausência do seu ente querido, o seguro de vida irá amparar economicamente aquela família. Essa, na minha opinião, é a principal função social de um seguro de vida, que nada mais é do que a pacificação social, através da garantia de que aquela família que já passou por um momento extremamente traumático da perda de um ente querido, não vai se ver desprovida do seu sustento econômico. Essa, repito, na minha opinião, é a principal função social do seguro de vida ou de pessoas. Vamos, nesse momento, agora, adentrar alguns aspectos muito controvertidos da jurisprudência, em especial do Superior Tribunal de Justiça, sobre alguns clausulados, sobre algumas práticas do mercado segurador e a ideia aqui é trazer esse assunto ao debate, não é de maneira nenhuma exaurir o assunto. A primeira, a primeira, o primeiro ponto que eu trago para debate com os senhores é a questão da exclusão de risco. A exclusão de risco é prevista em sede de contrato nos artigos do Código Civil, mas ela deve ser redigida de maneira clara, ostensiva. Muitas vezes, o que nós vemos, infelizmente, são seguradores, são entes seguradores que não se preocupam em redigir de maneira ostensiva, por exemplo, cláusulas de restrição de cobertura. Não colocam esses clausulados no contexto da pólice de maneira destacada, grifada, sublinhada, enfim, como acharem mais adequado para destacar, para dar conhecimento ao segurado daquela exclusão. outra, isso tem sido reiteradamente decidido pelo STJ nessas situações via de regra favoráveis ao consumidor quando o ente segurador se apega a esses clausulados para eventualmente negar uma indenização. Via de regra, o STJ entende que este tipo de clausulado se torna abusivo e com isso anula a redação ou entende que ela não foi redigida de maneira clara. Sem se esquecer e isso já está previsto no próprio Código Civil e reforçado pelo Código de Defesa do Consumidor que o contrato de adesão sempre será interpretado de maneira favorável ao aderente. o que é um contrato de adesão? Um contrato de adesão é aquele contrato em que uma das partes mantém a oportunidade de debater sobre os clausulados que ali estão dispostos. Ou seja, ele simplesmente aceita aquele contrato da forma como ele está. Via de regra, via de regra, os contratos de seguro são de adesão. Aqui eu vou fazer um pequeno parênteses para chamar a atenção dos senhores para um pequeno fato. Na minha modesta opinião, nem todos os contratos de seguro se caracterizam como contratos de adesão. E quando que isso, quando que o contrato de seguro não vai se caracterizar como um contrato de adesão? a partir do momento em que há o debate de clausulados, a partir do momento em que não existe desigualdade técnica de conhecimento entre as partes. E aonde que nós vamos nos deparar com essa situação? Nos chamados seguros de grandes riscos, nos seguros das grandes corporações. Quem tem, quem atua nesse mercado no dia a dia sabe que nessas situações os contratos de seguro são debatidos exaustivamente, exaustivamente, cláusula por cláusula com essas grandes corporações. Essas grandes corporações, por sua vez, são assessoradas por escritórios de advocacia altamente especializados, tanto quanto os advogados internos do ente segurador, às vezes, talvez até mais. Então, não se pode, diante dessa circunstância de fato, é falar em contrato de adesão. Mas, repito, via de regra, nos seguros chamados massificados, os contratos são sim de adesão e como tal, o Superior Tribunal de Justiça é muito pacífico, é muito tranquilo em apontar que devem ser interpretados sempre de maneira favorável ao consumidor, ao aderente. vamos falar também de um assunto agora muito interessante que, na minha opinião, é um dos que pode gerar um maior litígio envolvendo o seguro de vida. E qual seria justamente essa questão? A questão da omissão de informações essenciais e em que momento? No momento da proposta, na relação pré-contratual e em relação ao quê? Em relação a doenças pré-existentes. O Código estabelece que o segurado deve sim prestar informações claras e fidedignas ao segurador, possibilitando a ele a análise adequada da aceitação do risco e a precificação daquele seguro, daquele contato de seguro e dos riscos e da garantia que ele vai ter que o ente segurador terá que prestar diante dos riscos pré-determinados. E qual que é o aspecto controverso dessas informações? Alguns julgados entendem, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, entendem que caso, no caso de contratação de seguro de vida, que o segurador não exige exame médico prévio, não pode no momento da regulação do sinistro, no momento do pagamento de uma indenização, questionar se essa ou aquela doença foi omitida. Outro ponto muito importante que eu já falei rapidamente em outras aulas, questão de seguro de vida, é a questão do beneficiário. é onde que nós temos o maior litígio envolvendo o beneficiário? É fatalmente nos casos em que o segurado casado indica como beneficiário do seguro alguém que ele mantém uma relação extraconjugal. Isso, de fato, não pode, na minha opinião, não deve ser protegida pelo direito, não deve ser abarcada pelo Código Civil, protegido, melhor dizendo, pelo Código Civil e isso, de fato, essa situação de fato gera inúmeros litígios Brasil afora e a solução que o ente segurador tem adotado é depositar essa quantia em juízo e deixar que os interessados disputem aquele valor e deixar que o magistrado indique a quem pertence aquele valor a A ou a B. Agora, recentemente, o STJ passou por uma análise de uma situação muito pontual e extremamente interessante numa situação que dentro desses princípios que eu acabei de falar talvez tivesse adotado uma solução diferente. E qual foi essa situação? De fato, comprovada nos tribunais de origem nos tribunais estaduais eu não me recordo se era um tribunal estadual ou num tribunal federal. A situação de fato envolvia bigamia aonde o segurado indicou uma pessoa com a qual ele não era casado de fato mas que ele já tinha uma relação estabilizada inclusive com filhos em ambos os casamentos vamos dizer dessa maneira e uma não sabia da existência do outro eram totalmente alheias ao fato ele escondeu durante isso comprovado segundo o tribunal de origem ele escondeu durante toda sua vida a existência das duas famílias só foram tomar conhecimento do fato quando ele veio a óbito e as famílias descobriram que um tinha que ele tinha indicado uma família em detrimento da outra o que acabou decidindo o superior tribunal de justiça numa decisão criativa salomônica mas que na minha opinião totalmente acertada diante dos fatos mandou dividir a indenização se fosse para levar ao pé da letra fatalmente seria beneficiário apenas e tão somente a família a esposa do casamento oficial vamos dizer dessa maneira a outra a outra que era decorrente de uma união estável que sequer sabia daquele relacionamento oficial do marido seria totalmente prejudicada o que decidiu o STJ mandou dividir eu penso que nessa situação de acordo com a questão de fato foi sendo sombra de dúvida a solução mais acertada outro ponto muito importante que eu acho interessantíssimo trazer ao nosso debate é a questão da mora no pagamento do prêmio diz o código civil que a mora no pagamento do prêmio implica na suspensão da cobertura securitária ou seja o segurado que fraciona o pagamento do prêmio e atrasa este pagamento do prêmio tem a sua cobertura suspensa e pode ter até o contrato cancelado isto é o que está previsto no código civil o que tem nos dito o superior tribunal de justiça sobre essa situação ele tem nos ensinado que na verdade o simples atraso no pagamento do prêmio não pode implicar na perda ao direito da indenização que deve o ente segurador notificar o segurado daquele atraso formalizar através de uma notificação aquele atraso oportunizar ao segurado que compra com sua obrigação do pagamento do prêmio e ser notificado instado provocado a pagar a cumprir com a sua obrigação não o fez aí sim o superior tribunal de justiça tem dito que o cancelamento do contrato é válido mas não sem antes uma notificação prévia o que não está previsto no código mas que convenhamos tem seus fundamentos é válido porque principalmente em razão dos parcelamentos do prêmio além disso existe mais um ingrediente nessa situação muito interessante que é a teoria do adimplemento substancial o que isso significa meus caros telespectadores significa que diante de um fracionamento de prêmio por exemplo no caso de contratos de seguro que é o objeto da nossa aula de hoje diante do fracionamento do prêmio de seguro mas que o segurado já honrou boa parte desses pagamentos vamos aqui apenas exemplificar de dez prestações ele pagou oito pagou nove então não pode a seguradora diante do adimplemento substancial do segurado simplesmente notificá-lo dizendo que ele está em atraso e não honrar com a sua obrigação se for o caso essa é o que nos diz a teoria do adimplemento substancial a seguradora deve sim nessas situações segundo o superior tribunal de justiça honrar com a sua obrigação e se for o caso cobrar através de ação autônoma o valor que está é que não foi honrado pelo segurado a título de prêmio isso principalmente em seguros de dano é muito é muito mais comum do que nós pensamos outro fato outra jurisprudência muito interessante que também serve para enriquecer o nosso debate é a questão da embriaguez ao volante que tanto preocupa afinal de contas em tempos é de lei seca esse é um assunto que está sempre em discussão via de regra o que nos diz o código o que nos diz o código diz que o segurado não pode agravar intencionalmente o risco é isso que está dito no código foi isso que nós vimos nas nossas aulas anteriores é só que o superior tribunal de justiça entendeu que não basta a mera embriaguez ao volante ele entendeu que deve o ente segurador para se desobrigar da sua obrigação de garantia de indenizar já que ocorreu já um sinistro ele deve provar ele deve demonstrar que aquele sinistro que a embriaguez melhor dizendo foi a causa daquele sinistro ou seja ele deve comprovar o nexo de causalidade entre o fato embriaguez e o evento eu vou dar um exemplo aos senhores vamos supor que um segurado por qualquer motivo depois da comemoração ingeriu bebida alcoólica em que pese isso hoje ser discutível em razão da criminalização da lei seca por dirigir embriagado e isso ainda não foi objeto de debate no STJ mas até pouco tempo atrás um pouco antes desse novo fato legislativo desse novo fato dessa nova norma legal estabelecer essa criminalização o que que decidiu o superior tribunal de justiça ele decidiu pela necessidade da comprovação do nexo entre a embriaguez e o acidente e qual é o exemplo clássico dessa situação é o fato do cidadão que por qualquer motivo em uma comemoração ingere bebida alcoólica mas para no sinal de trânsito no sinal vermelho normalmente como determina as normas de trânsito e vem uma pessoa imprudente atrás dele e acerta a traseira do seu automóvel abarrou a ele por trás produzindo danos tanto no carro dele como no carro do terceiro causador do acidente seria razoável impor a esse segurado mesmo embriagado mesmo tendo consumido bebidas alcoólicas impor a ele como sanção a perda do direito o STJ nos diz que não o STJ nos diz que nessa situação não existe nexo de causalidade entre a atitude do segurado e o evento penso que talvez essa posição é uma posição recente do Superior Tribunal de Justiça mas diante desse fato novo que é a criminalização de qualquer grau etílico pela lei seca exigida pela lei seca pela lei pelo Código de Trânsito Nacional melhor dizendo o STJ talvez reveja essa posição mas de fato como eu tenho debatido aqui com os senhores até agora este momento todas essas jurisprudências passam sem sombra de dúvida pela análise de fatos de caso a caso e isso sempre vai implicar num grande debate num debate que sempre vai nos enriquecer e trazer novos argumentos quer para um lado quer para o outro e sempre construindo a melhor teoria aplicável ao direito dos contratos de seguro finalizando senhores falei aqui eu tinha outros assuntos para tratar mas infelizmente o nosso tempo é muito curto finalizando o que nós vimos na aula de hoje tratamos basicamente de aspectos controvertidos quer na jurisprudência quer na doutrina na doutrina observamos essa questão do contrato de seguro ser considerado aleatório ou comutativo eu penso que ele tem características mais fortes como comutativo outros entendem e eu respeito esse argumento que essas características até pela forma como o código está redigido nesses artigos que abarcam o contrato de seguro que ele tem características de aleatório vimos mais uma vez a questão da boa fé da necessidade de boa fé tanto do segurado como do segurador para que se tenha uma relação saudável ígida durante toda a vida desse contrato falamos rapidamente da função social do contrato de seguro que nada mais é do que a expressão da vontade da sociedade o que a sociedade deseja com aquele contrato com aquele seguro o que se espera socialmente daquilo e passamos também sobre alguns julgados interessantes do Superior Tribunal de Justiça que tratam da matéria contrato de seguros até amanhã onde vamos tratar de alguns aspectos do direito regulatório falar um pouquinho da estruturação regulatória do direito do seguro passando pelo Sistema Nacional de Seguros Privados o Conselho Nacional de Seguros Privados a sua função a função da Superintendência de Seguros Privados e entender também um pouquinho o papel das ouvidorias no mercado segurador como forma alternativa de solução de controvérsias até amanhã ficou com dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri